Poucos animais chegam a fazer 100 anos de idade ou mais, mas muitas árvores vivem por centenas de anos e algumas chegam a ter milhares de anos, como os pinheiros Bristol Cone na América do Norte. A que se deve essa diferença? As plantas podem alcançar essa incrível expectativa de vida porque seu plano corporal é modular. Isso significa que elas estão continuamente formando novas estruturas, como folhas e flores, que permitem sua sobrevivência a danos graves. Mas um importante pré-requisito para a regeneração e a longevidade das plantas é a capacidade de manter populações de células imaturas não especializadas por longos períodos de tempo. Estamos falando das células-tronco, que podem se renovar e dar origem a muitos tipos de células especializadas maduras. As células-tronco vegetais são normalmente mantidas apenas em locais específicos onde recebem estímulos para continuarem a ser células-tronco. À medida que as células proliferam, apenas os descendentes que permanecem ao alcance dos sinais de manutenção continuam a se comportar como células-tronco, enquanto aquelas mais longe dos sinais começam a se diferenciar. Esses nichos de células-tronco vegetais são mantidos nos meristemas, situados nas pontas da raiz e do broto da planta. É nos meristemas que ocorrem os processos de autorrenovação para manter a população de células-tronco e o processo de diferenciação, que é o recrutamento de células do meristema para os órgãos em desenvolvimento. Isso permite que as plantas gerem continuamente novos órgãos e estruturas ao longo de sua vida. Mas isso não ocorre nos animais. Os animais adultos possuem células-tronco multipotentes, que funcionam principalmente para manter a homeostase dos tecidos e o reparo tecidual, mas sem criar novas estruturas. Ainda assim, existem algumas semelhanças entre as células-tronco vegetais e animais. As células-tronco vegetais são mantidas por sinais de outras células adjacentes, algo que também acontece com as células-tronco animais, e ajuda a ajustar a proliferação de células-tronco de acordo com a necessidade do organismo. Os mecanismos que controlam se uma célula continua a funcionar como célula-tronco ou começa a se diferenciar, também são semelhantes entre plantas e animais. Além da sua função na regeneração da planta, as células-tronco vegetais estão entre as células mais importantes para o bem-estar humano. Elas representam a origem de grande parte dos alimentos que ingerimos, do oxigênio que respiramos e dos combustíveis que queimamos. Também podemos usar as células como fábricas para produzir algo de interesse, mas esse assunto fica para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!